Música Esperada com ansiedade pelos moradores da Serra Gaúcha, as obras do Crema Serra que tratam da recuperação e da manutenção de três rodovias estaduais da região estão em pleno andamento. Um terço dos 238 quilômetros já receberam reparos. Nessa segunda-feira, o secretário de Infraestrutura e Logística, João Vitor Domingues, visitou a região. Iniciando por Nova Prata, o objetivo do titular da CEINFRA foi vistoriar as obras, avaliar o andamento dos trabalhos e esclarecer dúvidas para a população sobre o Programa de Reestruturação e Manutenção de Rodovias da Serra, desenvolvido pelo governo do Estado. Representando o Executivo, João Vitor Domingues inaugurou o Trevo Caminho das Pedras na Vila São Marcos, em Farroupilha. A obra, na VRS 855, liga Vila São Marcos ao Santuário de Nossa Senhora do Caravaggio. Em Caxias do Sul, a agenda do secretário João Vitor e equipe na Serra encerrou no aeroporto do município. No local, o governo do Estado entregou um novo caminhão de bombeiros. O veículo integra um conjunto de equipamentos de segurança e combate a incêndios do local. Tem uma intervenção em três frentes aqui do programa CREMA. Então, esse processo já está em andamento. Hoje, estamos aqui em Nova Prata, visitando essa reperfilagem, onde será feito um asfalto novo, em 11 quilômetros, aqui nessa região, nas partes mais críticas da rodovia. Depois, em conjunto, simultaneamente, está sendo atacado Vila Azul, Belvedere e as cabeceiras da ponte do Rio das Antas, que serão refeitas também. Mas isso é decorrência, você tem que ter sempre presente de que o Estado do Rio Grande do Sul ficou pelo menos dez anos sem ter um programa de conserva e recuperação de rodovias. E isto cobra o seu preço. O que estamos fazendo hoje é, justamente, iniciar esse processo de restauro e recuperação da 470 e da 324. Obrigado. 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 Obrigado.